Esse aqui é pra barriga, tá bom minha gente? Ó como é que tá a minha barriga, tá ó? Você vai pegar no bumbum, ó, você vai de aqui pra cá, ó Pegando no bumbum, ó Pra destruir a gordura do abdômen, tá bom? Ó Destrói, judia essa gordura, judia, sem dó nem piedade, ó Quando você estiver fazendo isso, não mexe a cintura, tá bom? Mexe daqui pra cima, ó, só, ó Não mexe a cintura, deixa o pezinho grudado lá embaixo Aí você vai pegar, ó, no bumbum, olha só Ó, pega no bumbum, olha aí, ó Ó Contraindo o abdômen Contrai esse abdômen, mulher, vai Contrai Isso, contrai No dia, com muita força de vontade Dessa gordura, ó Pra você ter uma noção, eu tô fazendo isso aí Tem uns 5 dias E pra você ver, olha só aqui, ó Ó Tem aqui, essa Esse negócio mole em cima, tem Mas É devido à gestação, minha barriga foi esticada, entendeu? Então vamos lá, minha gente E agora eu vou fazer outro que é com o cabo da vassoura, tá bom? Cada um deles tem 3 sessão, tá bom? E a gente tem que fazer 3 sessão de cada 3, 3, 3 sessão de cada, tá bom? Mas eu tô dando uma demonstração pra você de como que eu faço em casa Tá bom? Vamos lá Tchau Tchau Tchau